Hoje em Lagoa Grande, na BR-040, quilômetro 102, entre os municípios de Paracatu e João Pinheiro, por volta das 4 horas e 30 minutos da madrugada, ocorreu uma colisão frontal entre dois caminhões. O Denis Passos, da Polícia Rodoviária Federal, tem mais informações. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos que nos acompanham no programa Jornal da Cidade. Hoje, por volta de 4 e meia da manhã, a PRF foi acionada para atender um acidente no quilômetro 102 da BR-040, entre os municípios de Paracatu e João Pinheiro. Foi uma colisão frontal entre dois caminhões. Um veículo tanque carregando leite seguia sentido João Pinheiro-Paracatu, quando colidiu de frente com um veículo que seguia sentido Paracatu-Jão Pinheiro, que transportava laranja. Em razão da colisão, o motorista do veículo tanque de 55 anos teve fratura exposta, assim como o condutor do outro veículo, do veículo que transportava laranja, um condutor de 40 anos, também teve fratura exposta. Eles foram atendidos pela via 040 e socorridos para o Hospital Municipal de Paracatu. O acidente aconteceu na faixa de trânsito sentido João Pinheiro-Paracatu, em razão da invasão da faixa de trânsito e a ação essa provocada pelo caminhão que transportava laranja. As causas da invasão da faixa contrária ainda estão sendo apuradas pela PRF, dentro do boletim de ocorrência que está sendo confeccionado por nós. Muito obrigada, Denis. E a pista aí, ela não foi interditada, ela teve apenas o trânsito desviado. E a pista aí, ela teve apenas o trânsito desviado.